Por isso me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Me provoque, aqui é a prosa choque Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do prosa choque Um podcast que fala da diversidade, famílias contemporâneas, antipreconceito, antimachismo, antirracismo, antihomofobia, antitransfobia Eu sou o Daniel Laje, eu sou o apresentador Eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu sou gay Eu sou casado com o Tiago há quase 16 anos, sou pai de uma menina trans, sou pai de um menino negro E agora, eu vou trazer essa convidada que eu já tava querendo, tava namorando e pedindo desde a primeira temporada E ela finalmente topou, vou ler aqui, vamos lá Ela é formada em comunicação social, autora e influenciadora digital Teve sua vida bagunçada quando se descobriu mãe de uma menina trans, que na época tinha apenas 4 anos A bagunça foi sendo arrumada e então surgiu seu primeiro livro, que explica todo esse processo Minha Criança Trans, relatos de uma mãe ao descobrir que o amor não tem gênero Daí, pro ativismo político, foi um pulo Ela é fundadora e presidente da ONG Minha Criança Trans Que luta pelos direitos das crianças e adolescentes trans de todo o Brasil Seja muito bem-vinda também, Júri Muito obrigado, muito obrigado pelo prazer Obrigada, ó, não foi que eu não topei, é que não causou agenda, eu vi pro Rio Não deu agenda, foi exatamente isso Deixa eu te perguntar o básico do básico Eu exponho a minha vida, a minha, a minha, amor da minha vida, a Bela A minha filha trans E a minha história, ela é muito conhecida pelo meu público Como é que foi a tua história? Eu tô perguntando do básico São coisas que em alguns pontos elas se cruzam Tanto nas dificuldades como nas partes boas Mas como é que você resume ou como é que você conta essa tua história da tua filha? É dor e amor Eu acho que essa é a mistura principal É aceitar a dor em prol do amor Não fugir, não ter medo da dor que vier Então a minha criança era muito pequena Tinha quatro anos E nessa idade as pessoas tendem a achar que criança não sabe o que é Que criança não sabe o que sente Mas eu cheguei num limite com a minha criança Em que ele, né, como foi designado ao nascimento Chegou pra mim e falou assim Mamãe, eu posso morrer hoje pra nascer uma menina amanhã? E aí ali, enquanto mãe, eu tinha duas escolhas Ou permitir que aquele menino usasse saias Brincasse com coisas tipicamente femininas E se chamasse de menina Ou Um dia Arriscar Ter um filho morto Não pense Que eu não pestanejei Não pense que foi uma decisão fácil Rápida Eu imagino Não, não foi Não foi Mas eu ainda assim acreditei Que no final do dia Era melhor continuar sendo mãe de alguém Mesmo que eu tivesse que descobrir De quem era esse alguém Mesmo que eu tivesse que entender De quem que eu seria mãe E um universo completamente diferente E entender a questão da minha filha A condição de gênero dela Foi muito difícil Foi um processo muito difícil Até porque Eu quando gestei Eu queria um menino Eu falava pra todo mundo Eu quero um menino Eu com 14 anos Escolhi o nome desse menino Então quando esse menino Quando eu entendo que esse menino Não existe É uma dor muito grande Quando você vai vendo aquela imagem Daquele menino E se Né Dissolvendo Entre tutus Laços E E Saiotes Você vai se sentindo perdida Chegou num momento Que eu falei assim Eu sou mãe de quem? Sou mãe de quem? O que que eu tenho na minha frente? Era tão abstrato Era uma construção tão abstrata Né Esse processo de deixar a criança experimentar E deixar a criança livre Foram cinco meses Foram cinco meses Do dia que eu falei A partir de hoje Você experimenta o que você quiser Você faz o que você quiser Você brinca com o que você quiser Nada mais vai ser proibido Até o dia que ela chegou pra mim E falou Mamãe A partir de hoje Eu sou só menina E meu nome é Agatha Então Esses cinco meses Foram cinco meses Assim Intensos Que pareciam Que passou Dez anos E de muita dor De muito ressignificado De muita leitura De muita entrega De dor mesmo De entrar no banheiro E gritar Gritar Porque eu não sabia O que fazer Com aquele tutu No meio da sala Eu nunca sonhei Em ter uma menina trans Eu nunca sonhei Em ter uma menina Querirar uma menina trans E aí você pega Todos os seus sonhos E indo se dissolvendo E ao mesmo tempo Que esses sonhos Vão sumindo Entre os seus dedos Sumindo Nos cômodos Da tua casa Sumindo entre Lassarotes e saias As pessoas te julgam As pessoas te apontam As pessoas te condenam Principalmente por ser mulher Por ser a mãe que errou O sucesso de um filho É do pai O fracasso de um filho É da mãe Você sentiu isso Claramente A escola me chamou Várias vezes pra conversar Eu era sempre a mãe louca Nunca questionaram O pai dela A escola chamava Só a mãe? Só eu Quando ele aparecia Era outra postura Ele, nossa Que bom que ele tá Do teu lado, né? Então eu Sempre fui a louca E ele era o coitado Casado com a louca Como se fosse assim Sabe? Sim Então Ninguém nunca xingou ele Da família Mas me xingaram Ninguém nunca falou Que ele tava errado Mas me falaram Que eu estava E como é que ele Se posicionava com isso? Não Como é que foi pra ele? É muito difícil Eu falar pelo outro Eu prefiro nem falar Mas ele teve que lidar Com as questões dele Também não foi fácil Esse processo Ele é delicado Pra todo mundo Que tá envolvido Você sabe, né? Você lidou de um jeito O Tiago lidou de outro Eu lembro que eu precisei Ajudar muito mais Do Tiago Do que você Eu lembro quando você falou assim Olha, até eu tô bem Mas o Tiago Tá precisando de ajuda Tá precisando do teu acolhimento Sim Então cada um lida de um jeito Não que quem precisou mais E o outro precisou menos Não sente mais Não, é porque Pra cada um O negócio pesa de um jeito Né? E eu cheguei num momento Que eu achei que eu nunca mais Ia ser feliz Eu achei que a mãe da criança trans Ia sempre ser a mãe segregada Apontada A mãe que sofreu luto Sim E que eu nunca ia conseguir Amar aquela pessoa Meu problema era esse Eu chorava E eu falava assim Como que eu amo Quem matou o amor Da minha vida E descobrir essa resposta Foi a coisa mais dolorida E mais incrível Que eu já fiz na minha vida Então Depois disso Tudo é fichinha É que você tem que construir Uma resposta, né? É Ninguém sabia me responder isso É Eu não tinha referência E você procurava? Procurava Mas não tinha referência É Você procurava onde? E eu tô perguntando isso Mas eu tô lembrando Que no teu livro É Tem uma 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 Você fala de uma importância Grande da igreja É Você é Católica E E nesse momento Como é que ficou a igreja na tua vida? Assim Nesses Nesses cinco meses Intensos Algumas pessoas usavam a religião Pra me atacar Isso era cruel Da tua própria igreja É Ah É Deus te castigando Por uma coisa que você fez É Deus querendo que você aprenda A ser uma pessoa melhor E eu falava assim Mas o Deus que eu conheço Não é esse Deus O Deus que eu conheço É um Deus do amor Eu não acredito No que as pessoas estão me dizendo E aí Eu Nem balançava? Eu me sentia muito triste Mas falava Não Eu não conseguia acreditar No que a pessoa estava me dizendo Eu falava assim Não Deus não ia fazer uma coisa No meu filho Para eu aprender Ele iria fazer em mim Não é o Deus que eu acredito E aí Um dia eu entendi Que Casos especiais Para famílias especiais E eu falei assim Cara Eu comecei a rir sozinha Eu estava na missa E eu comecei a dar gargalhada E aí O pai dela Olhou para mim E falou Mas o que aconteceu? Eu falei assim Eu entendi Que Deus não está me castigando Mas que ele me ama muito mais Do que toda essa mulherada aqui Me libertei Ele confia Muito mais em mim Do que em qualquer uma deles Porque ele me deu O amor mais difícil Ele me deu O amor mais especial Então ele acredita Que eu sou capaz De amar do jeito Mais doído possível Então Deus me ama Para caralho Sim E nesse momento Que você se Enfim Fez as pazes aí Com Deus A tua relação Com a igreja Como é que ficou? Eu tive já vários problemas Com vários padres Você com Deus ali Eu tive vários problemas Com vários padres E aí eu até achei Uma igreja Em que o padre Não precisa no discurso dele Falar que homem é homem Minha mulher é mulher Mas Já procurei Fui em uma Até porque eu entendo assim Que a igreja é feita por humanos E humanos erram Eu acredito em Deus E está tudo bem E aí hoje eu achei Um padre que não fica Não tem esses discursos Transfóbicos Homofóbicos É um padre Bem humano Então me faz bem Naquela missa Mas acho assim Se eu tivesse rodado Todas as igrejas do mundo Eu mudaria de religião Mas eu não trocaria Minha filha Tá Se fosse preciso Eu mudaria de religião O Deus é Deus A igreja A religião É uma forma De eu chegar até ele Eu acharia outro caminho Um caminho Que minha filha Pudesse caminhar Junto comigo Você já tinha feito Essa conexão com Deus Ali naquele momento Você já tinha Eu já tinha sacado Qual que era dele E quando Quando você tinha Esses momentos Enfim Do choro Do banheiro Do desespero Da solidão Esse choro Era Era Que choro Era um choro De medo Era um choro De preocupação Um choro De desamparo Luto Luto Vinha antes de tudo Luto antes de tudo O meu menino Imbora Tá Tudo que eu sonhei Em viver com o meu filho Indo embora A imagem dele Indo embora O nome O dia que eu me toquei Que eu nunca mais ia poder Gritar aquele nome Dando uma bronca Os sonhos Tudo Tudo E entender Que por exemplo Todas as fotos lindas Que eu tinha tirado com ele Já não poderiam estar Mais nos portas Retratos Na minha casa Que ele seria Só uma lembrança Guardada E reservada E muito preservada Muito íntima Sim Essa dor Dessa despedida De algo que me fez Tão bem De algo que me fazia Tão feliz Por algo que era Muito incerto Né Hoje eu falo Nossa Se eu soubesse O quanto eu ia ser feliz Com a Agatha O quanto a Agatha É maravilhosa O quanto eu ia me conectar Com ela Seria muito diferente Mas eu não sabia Né Então eu tinha o medo De eu não conseguir Me conectar Com a nova Pessoa Que tava vindo ali Sim E ao mesmo tempo Eu amava Quem tava ali Eu não tinha Eu, Tamires Mãe, mulher, pessoa Não tinha necessidade De uma transição Eu não queria Que aquilo acontecesse Mas aquilo tava acontecendo Porque tinha que acontecer Sim Então A dor da despedida Doeu É Eu vou sair completamente Das minhas fichas Das minhas perguntas aqui E eu vou te perguntar Uma coisa De pai de menina trans Pra mãe de menina trans É É O Dom Não morreu A minha sensação Minha, do Tiago Da Bela Do Kim A gente fala Sobre o Dom A Bela É Quando a gente vê Foto pequenininha É Enfim A gente já tá acostumado A chamar a Bela A gente fala Olha Bela você Ela fala Não Era o Dom Era o Dom E ela às vezes pede Pra ver foto do Dom E teve uma vez Que Eu O Tiago tinha saído Eu mandei Imprimir fotos Da Bela Foi logo no começo Da transição É Eu mandei imprimir Fotos dela Quando ele chegou Em casa com ela Eu tinha tirado Todas as fotos Do Dom E tinha colocado As fotos da Bela Foi recente E ela virou E falou Cadê minhas fotos? Entendeu? Então É Pra ela Aquilo foi Foi E é parte da história dela E ela Assim Eu tô falando Mas não sei nem Por que que eu tô falando Mas ela Ela tem isso Com muito Muito orgulho Eu não sei Não sei Você consegue entender? Eu acho que assim Cada um lida De uma forma Eu vejo muito Pais Homens Você acha isso Personalidade? Eu acho que muitos Pais homens Fazem esse caminho Que vocês construem Construiu De uma continuidade O pai da Agatha Fez isso Ele fez uma continuidade Eu mãe Eu matei um filho Tá Tá Então eu Eu me considero Enquanto mãe Mãe de duas crianças Eu falo que eu tenho dois filhos O Bento Que morreu vivo Aos quatro anos Tá E a Agatha Que nasceu Viva os quatro anos Porque o meu amor Que eu tinha por um Não é o mesmo amor Que eu tenho por outro Eu não amo da mesma forma A Tamires Que amava aquele menino A Tamires Eu amava de uma forma romântica Platônica Sonhadora Era um amor Leve Antigo Desde os 14 anos Eu amava aquele menino Desde os 14 anos Claro Né O meu amor pra Agatha Ele é intenso Ele é visceral Ele fez eu mudar a minha vida Ele me faz acordar Quatro horas da manhã Pra pegar um voo Pra convencer alguém De que ela existe Eu mato e morro Pela minha filha Eu tenho uma conexão E uma intimidade com ela Que eu acho que eu nunca vou ter Com ninguém Mas não é mais romântico Não é sonhador É em outro lugar Da minha vida Sim, sim Então são dois amores diferentes Então São duas pessoas diferentes A Agatha sabe Que ela foi um menino Ela fala com muito orgulho Ela fala com orgulho? Ela fala com orgulho Ela esses dias chegou em casa Falou assim Mãe Os meninos estavam falando Que eles são mais fortes Que as meninas Eu dei risada Eu falei por quê? Ela falou assim Porque eu já fui menino E sou menina Eu sou mais forte que todo mundo Então ela tem orgulho Eu fiz uma tatuagem aqui Coloquei a bandeirinha trans Ela gosta Tudo que tem bandeira trans Ela adora Mas ela não traz o Bento Tá Não temos imagens em casa Ela não traz Ela não quer falar do nome Ela não E eu respeito Quem vai determinar isso é ela O fato de não ter foto Imagem Foi um pedido dela Foi um pedido Meu e dela Eu não ia dar conta E aí eu tenho que me respeitar Enquanto mãe também Eu não ia dar conta De ter portas retratos Que bom que você conseguiu perceber isso E imagens Eu não ia dar conta De lidar com isso Então antes que ela pudesse escolher Se as imagens iam ficar ou não Eu tirei Eu tirei porque Eu não ia conseguir olhar pra ele E me conectar de verdade com ela Eu acho que eu sempre ia buscar Alguma coisa Um olhar dele nela Alguma coisa Então eu precisei Realmente Encerrar uma história Pra olhar pra ela Como um quadro em branco E falar Tá bom minha filha Me mostra quem você é Porque as vezes eu vejo Muito pais Que fazem essa continuidade Mas ficam sempre buscando Ah ela tem um olhar Que lembra ele Ai Tem um jeito Não Zera a história É injusto com a pessoa Que tá vindo Você ficar procurando Uma lembrança antiga Ficar procurando um gesticular Deixa eu te mostrar quem é Né Quem que é essa nova pessoa Que tá vindo Deixa eu te mostrar quem é Do que gosta Qual que são suas vontades O que nunca pôde gritar E deixa gritar Né Deixa vir Então Eu pra eu conseguir fazer isso Eu precisei encerrar uma história E eu chorei Eu vivi o luto Eu teve um dia Que eu falo que foi o dia do enterro Que eu me tranquei Eu deixei na escola Eu me tranquei no banheiro Às sete horas da manhã E eu escutei aquela música Que eu até tatuei Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Se tens que me deixar Que se embora Que seja então feliz Eu escutei essa música Até às três horas da tarde No repeat No repeat Chorando copiosamente Três horas da tarde Eu levantei Lavei o rosto E busquei minha filha E ali você já era Ali eu era mãe de uma menina Hashtag mãe de menina Nunca mais errei Em pronome Nunca mais chamei pelo nome Nunca mais Aquele dia Pra mim Foi o dia que eu fiz Vroom E aí ficou uma boa saudade? Ou Eu vou te dizer Nos dois primeiros anos Foram uma saudade Que dói Dois anos Doía Era uma saudade doída Tá Hoje É uma saudade Nostálgica Sabe quando você lembra Da sua infância Você fala assim Putz Quando eu era na minha infância Tinha a casa da minha avó Que tinha um balanço E aquela saudade gostosa Quando eu lembro do meu filho É uma saudade gostosa Não me dói mais Tá Mas por um tempo doeu Tá Por um tempo Lembrar dele doía Porque era lembrar de uma dor De uma despedida Era lembrar de alguém Que tinha ido embora Alguém que eu não queria Que tivesse ido embora Então foi um processo Hoje Hoje eu consigo ver fotos dele Sem chorar Eu tenho no meu celular Já vi algumas vezes Não dói mais tanto E o iPhone é craque Em mandar Umas nostalgias Assim do nada Do nada Para te lembrar Então hoje eu consigo Lidar muito bem com isso Mas eu precisei me dar um tempo Eu precisei respeitar O meu tempo De eu preciso Me afastar disso daqui Isso daqui não vai me fazer bem Então eu também tive que me proteger Era muita coisa Para eu dar o que ela precisava Eu precisava no mínimo Ter o mínimo Para mim O mínimo para mim Eu tinha que encerrar Uma parte E fui pedindo Para os meus familiares Eu lembro que na casa do meu pai Tinha dois porta-retratos dele Eu pedi Você pode tirar Porque eu não aguento Vir aqui e ver Na minha mãe também Você pode tirar Fui dando fotos Fui dando fotos Substituindo Falei Substitui por favor Eu não consigo vir aqui e ver Não estou nesse momento ainda Não consigo fazer esse processo ainda Hoje eu acho que Se tivesse uma foto Eu lhe daria de boa Mas naquela época Tudo era muito sensível Eu não tinha condições E a sua família Enfim Super respeitadora Nesse ponto Nesse ponto Sim E anterior Também te respeitava Todo mundo precisou Do seu processo Todo mundo precisou Do seu processo No começo Todo mundo me chamou de louca mesmo Acho que todo mundo Questionou Ah é mais uma invenção dela É mais uma maluquice dela Porque eu sempre fui Meia ovelha negra da família Sabe Nunca fui a tão certinha Mas depois Eles viram que era sério Depois que eles viram ela Que eles conheceram ela Foi só depois Desses teus Cinco meses Os meus cinco meses Doeu o tanto Que eu fiquei reclusa Foram só seus Foram É Meus com ela Meus com ela e o pai Foram Eu me preservei Eu me preservei De questionamentos Eu me preservei do outro Eu me preservei Da família Eu falei Eu não tô preparada Porque se alguém da minha família Chegar pra mim e falar assim Mas você sabia que a taxa De test-transição É tantos por cento Eu ia sentar e chorar Falar Nossa tem test-transição É tantos por cento E eu ia chorar Claro Então no momento que eu tava Tão sensível Eu falei Eu preciso focar minha energia No que é necessário Eu tinha que fazer um embate Duríssimo com a escola Porque a escola Foi horrível com a gente E eu tinha que lidar Com a dor da despedida E tinha que abrir Aprender a amar aquela menina Era já muita coisa Eu não usava Me ficar preocupada Com o tio, o periquito, o papagaio O vizinho, o vizinha Você se liberou, né? Eu falei Não, essas pessoas Daqui cinco meses A gente conversa Daqui um tempo a gente fala Quando você estiver preparada E é o que eu recomendo Pra toda a família Gente, processo de transição Não é fácil Você precisar Se manter mais recluso Pra viver esse momento Porque as pessoas vão questionar As pessoas vão perguntar As pessoas vão dar ideias malucas E aí você tem que estar Minimamente emocionalmente Bem Pra responder isso Ou pra escutar isso E isso não te fazer Cair no chão chorando Porque se tanto bem Não vale a pena Visitar aquele parente Eu ainda falo Eu tenho uma coisa Que eu acredito muito, Daniel Saudade No final do dia É um sentimento bom Rejeição, não Questionamento, não Apontamento, não Então Eu preferi Sentir saudades Da minha família Do que me expor Fragilizada e vulnerável No momento que eu ia ser Questionada Desvalidada Então saudades Ainda é um sentimento bom Se eu tiver que escolher E é o que eu falo Pra várias famílias Se uma avó Não tá respeitando Melhor o seu filho Ter saudades da avó Do que ele ficar Visitando uma avó Que não vai respeitar O nome social E que ele vai se sentir Rejeitado Claro, claro Saudades No somar das coisas Saudade é coisa boa Sim A gente só sente saudade Quando a gente ama E amar é bom Então pronto É uma maneira de preservar A orientação Com o objetivo De preservação É, porque assim Ah, mas é o avô O avô não entende Desculpa Entre você e o avô Entre o teu filho e o avô Quem que você escolhe? Quem que você tem que proteger? Um senhor de 80 anos Ou uma criança de 5 Sim A criança de 5 Simples Deveria ser simples O que você faz pelo avô? Você dá um livro na mão dele E fala pra ele ler Estuda Esquisa Aí você fala assim Vô, quando você estiver preparado Pra saber que você tem um neto Ao invés de uma neta Ou uma neta Ao invés de um neto Você me liga Mas lê isso aqui antes É pronto Ah, o avô vai demorar um ano Putz, que pena Vamos ficar com saudade de um ano O avô nunca Eu chamo isso de Afastamento pedagógico É se afastar daquele familiar Pra aquele familiar poder decidir Entre A saudade E o amor E entre se atrelar Aquilo que ele acha certo E se o familiar Escolher Os seus preconceitos A culpa não é nem da criança Nem da família A culpa é só desse familiar Que não optou pelo amor Que não optou pela desconstrução Em prol de Em nome do amor Estar perto de alguém Que ele ama E tá tudo bem Sim Deixa eu dar um pulo Susto Tal Cinco meses de elaboração Aceitou Os seus livros Que são incríveis E este aqui Minha criança trans Me ajudou Ajudou o meu marido E tem Uma Uma frase Que eu quero te perguntar Mãe de uma criança trans Com muito orgulho Quando? Quando que você Foi da Aceitação Aqui ó Lavou o rosto ali Pro orgulho Você consegue Porque Você tem noção Da potência Dessa frase Você tem noção Pra potência Dessa frase Pra uma pessoa Um pai Uma mãe Uma família Um conhecido Alguém que Esteja interessado Na questão Ler isso aqui De cara Você tem noção Dessa E vai em todos os livros Vai em todos os livros Você tem noção Sério Não, eu tô falando sério agora Não, quando eu comecei Eu não tinha noção nenhuma Mas hoje em dia Você tem noção Da potência Disso aqui Mãe De uma criança trans Com muito orgulho Isso é muito forte Isso é muito forte Isso é muito forte Quando? Quando é que Quando é que você Se reconheceu Mãe De uma criança trans Com muito orgulho? Dentro desses cinco meses Teve um dia Que a escola Me maltratou muito Muito mesmo E eu voltei pra casa Eu só chorava E aí eu sentei no quarto E eu comecei a brigar com Deus Falei Por que você me botou nesse caminho Se é pra ser um caminho Tão difícil, né? Aquela coisa Eu não tô aguentando E eu comecei Eu comecei e falei Senhor, me manda um sinal Porque eu vou botar roupa masculina Nessa criança de volta Eu não aguento mais Eu não Daqui a pouco eu escuto um barulho Que eu nunca tinha escutado Vindo do quarto dela E eu chego No quarto Bem de fininho Ela tá com uma bonequinha Desse tamanho Sentada na cama Cantarolando Cantarolar É um estado de paz De espírito É um estado de felicidade Eu em quatro anos Nunca tinha visto Meu filho cantarolar Aquele dia Eu falei Nunca mais eu vou questionar É ela Nunca mais eu vou questionar Nunca mais eu Vou inferir Que estamos errados Não Acho que foi aquele dia Que eu falei Agora tá bom É por esse cantarolar Que eu vou seguir É aqui que eu vou me pegar É aqui que eu vou ter orgulho O orgulho É É disso Ela brigou Pra cantarolar Ela chorou Pra chegar nisso E ela conseguiu Quantos anos A gente não passa Na nossa vida Sem conseguir ter êxito Em ser quem Queremos ser Ou quem somos Ela conseguiu Os quatro anos Cantarolar Porra Minha filha é foda Pra caralho E aí eu Eu li e falei Nossa eu tenho muita admiração Por essa pessoa E por que essa pessoa Tá fazendo comigo Tá doendo Mas o que ela tá fazendo comigo É incrível Porque eu olhava Pra alguns pensamentos Que eu tinha Eu falava Gente Obrigada Passado Mas fica aí E hoje Mais ainda Eu era uma pessoa De direita Conservadora Né No começo No começo No processo Direita Conservadora Que isso Da família tradicional brasileira Entendeu O negócio foi puxado Pra virar Esquerda Progressista Não foi qualquer coisa Não Não foi Que isso E naquele dia Eu tive muito orgulho dela Ela brigou Pra cantarolar Sim Aquele dia eu tive certezas E eu acho que é dali Que veio com muito orgulho E foi muito engraçado Porque Não foi planejado Eu fui começar A autografar Os primeiros livros E eu falei Escrever Tamires Falei Mas só Tamires Quem que é Tamires Quem que eu quero Que seja a Tamires Quem que eu quero Que as pessoas saibam Que a Tamires É a A mãe da criança trans Com orgulho Eu falei É isso Se um dia eu morrer Eu quero que saibam Que a Tamires É a mãe da criança trans Com muito orgulho Eu tenho orgulho da minha filha Eu não permito Que ninguém fale Que ela foi um castigo Eu nunca permito Que ela foi um erro Que ela foi algo Pra eu aprender Não Ela foi a maior benção Da minha vida Não tem vergonha nenhuma Em ter uma criança trans Um filho trans Um parente trans Não tem Não é castigo Não é errado Não é nada É só maravilhoso Uhum É só maravilhoso Sim É Nossa Essa história é muito incrível Agora É Vou dar Eu tô dando saltos Tô dando saltos Na sua história Então tá É Você se sentiu É Orgulhosa ali Daí Para botar tudo no livro O que que aconteceu? Qual foi esse Isso aí? Qual foi o objetivo? Como é que surgiu Essa história do livro? Teve um momento Da transição dela Daqueles primeiros cinco meses Que eu achei Que eu nunca mais ia ser feliz Que a mãe da criança trans Nunca mais ia ser feliz Ia ser sempre uma mãe apontada Ia ser sempre uma mãe no luto Enlutada Ia ser a mãe marginalizada Ia ser a mãe com medo Que a filha morresse Porque né O medo É um medo real Pra gente E eu falei Putz Eu nunca mais vou ser feliz E tá tudo bem E eu falava muito isso em terapia Falava isso muito pro meu psiquiatra Eu nunca mais vou ser feliz Tá tudo bem Vou ter que lidar E ser uma pessoa infeliz Uma pessoa mediana Né Enfim E aí Passa-se um ano Um ano depois Um ano depois Daqueles cinco meses Tá Passa-se um ano Eu só Parece que eu tô vendo A cena de você 2019 Aí estamos em 2020 No começo de 2020 Tá Eu me encontro Um dia no sofá Com ela Gargalhando Tá E naquele momento Eu falei assim Cara Eu fiquei feliz Você reconheceu Felicidade Naquele momento Falei Gente Eu voltei a ser feliz Eu não tinha percebido Que a tsunami tinha passado Tinha doído Tinha destroçado Toda a minha vida Mas que um ano depois As coisas estavam bem Eu amava minha filha Quem ficou Ficou porque gosta de mim Da minha família Não se respeita Eu adoro momentos de crise Porque no momento de crise Nos mostra quem vai embora E quem fica É o livramento, né É Dói quando você vê o outro embora Mas quem fica Ficou E aí eu tava Dando gargalhada E quando eu tava Dando gargalhada Falei Cara Eu preciso achar Outras mães Que tão lá No meu 2019 Achando que nunca mais Vão ser felizes E aí veio a pandemia Eu não tinha nada Pra fazer em casa Só cozinhando Com a criança Só toda hora Pedia Mãe tô com fome Mãe tô com fome Pelo amor de Deus E nunca quer uma salada É Eu falei Eu preciso fazer alguma coisa Que me dê saúde mental E falei Eu vou escrever um livro E aí virei pra uma amiga minha Que é professora Formada em letras E tal Ela falou Você não quer começar Com um blog Eu falei Não Ou eu vou escrever um livro Ou eu não vou escrever Porra nenhuma Eu sou oito ou oitenta Ou eu vou fazer Ou eu nem quero começar Tá Falei Se eu escrever Você faz a edição Ela falou Faço Eu escrevi o livro Em quarenta dias Eu vomitei esse livro Eu chorava Escrevendo Imagina Ele foi um processo Terapêutico Foi muito terapêutico Revisitar os momentos Eu chorei muito Eu vivi o livro E aí assim Não só escrevendo Eu li ele mais de quinze vezes Pra ele chegar nessa edição final Né Então assim Aí teve um momento Que o editor O editor de diagramação De perfumaria Virou pra mim E falou assim Mas eu tenho uma Eu falei Não Agora eu não aguento mais ler Agora ele vai assim Mas ele podia Agora eu joguei no meu limite Eu não aguento mais reler Eu li quinze vezes esse livro Mas ele podia ficar Não quero saber Eu não aguento mais Escrever nada E nem ler E nem ler Pra mim Esse processo Quero reviver também Imagina Eu revivia Revivia E revivia E aí eu escrevi E foi E ele tinha um objetivo Vou contar a história inteira Cara, não Foi parindo Foi indo Foi indo E ele não foi escrito em ordem Ele foi escrito assim Ah, lembrei de uma coisa Blá, blá, blá Depois que eu fui colocando Em ordem cronológica Eu fui escrevendo os capítulos E aí no meio do livro Eu falei Que aí a grande questão Era aonde terminar Como terminava Porque aí eu tinha muito história Eu tinha um ano de história Sim Né, e o livro é dos cinco primeiros meses Eu falava Como que eu termino Eu falei Eu termino Quando a história mais feliz Começa Mamãe, a partir de hoje Meu nome é Agatha Falei Eu vou terminar aqui Eu vou terminar com aquele gostinho De quero mais Com a pessoa falando Tá, e aí E depois disso Como que acontece Sim Porque a grande dúvida minha E dessa minha amiga Que me ajudou muito Ela E aí, como que a gente vai terminar Você já decidiu Em que momento Esse livro termina Como que ele termina E eu falava Não, uma hora vai vir Uma hora vai vir E aí veio Tinha que ser isso E aí Eu acho que terminou Na frase dela No momento dela E foi E tá Teve um objetivo Terapêutico Teu De revisitar Tudo aquilo Mas Você acha que pode Ter também É A vontade De se colocar Como referência Porque imagino Porque imagino Que você Assim como eu Quando começou Tudo a pipocar Eu fui buscar E não tinha Quer dizer Eu tinha Eu tinha Eu tinha você E você tinha quem? Ninguém Deus Que falasse disso Abertamente A gente tinha Um pai Ou outro Uma mãe Ou outra Mas não era O que é hoje O que a gente oferta hoje De Senta aqui Vamos aqui Vou te acolher Não era Eu achei uma Nos Estados Unidos Eu te mandei depois A ela Filha da Julie E eu mandei uma mensagem Em inglês Pra ela Falei Minha filha Eu acho Meu filho Eu acho Então ela ainda Me acolheu um pouquinho Cara Eu lembro da primeira mensagem Que você me mandou E eu falei assim Ah então É uma menina trans Você falou assim Não, não Ainda não Aí daqui eu falei assim Tá bom Não, tranquilo Porque primeiro Eu comprei o livro Eu só comprei Falei Quero informação do livro Aí depois você me mandou A imagem do aniversário Falou Não Ele só tem uns gostos Mas ele não é menina Isso, aquilo, aquilo Eu falei Não, tá tudo bem Vai no processo Deixa a criança feliz Daqui a pouco você me mandou Uma mensagem Então eu acho que a gente Precisa de ajuda Eu te mudei uma foto dela Com a roupa da Bela Isso, isso mesmo Não, mas aí já Já é, já tinha passado Porque eu já tinha falado Da unha Você falou Ah, a Agatha também adorava a unha A Bela A gente nem gosta Mas assim Nunca Eu imaginei que eu estaria onde estou hoje Você não Não foi planejado Nenhum objetivo Em nenhum momento Escrevendo livro Nenhum momento Você achou que você poderia ser uma referência Não Não, foi só uma vontade de ajudar Eu só queria ajudar Quem tava tão fodida quanto eu tava Nunca Eu nunca fui um planejamento Nunca Nossa, você pode perguntar isso pra minha terapeuta Pode perguntar isso pra Amanda Eu e a Amanda nunca planejamos A Amanda que abriu meu Instagram A Amanda Até hoje é ela que tem a senha Eu não tenho gente Então, por favor Não façam nada Cuida em pé da Amanda Cuida em pé da Amanda Só ela tem a senha do meu Instagram É E foi E nunca foi um planejamento Foi Foi acontecendo Foi acontecendo E eu fui me entregando E eu fui me entregando É Essa tua história é muito incrível É E E tá Isso aí mesmo que você falou O teu Instagram Minha Criança Trans Surgiu Porque o que aconteceu Eu vou roubar uma jujuba Vamos na jujuba Nenhuma livraria E nenhuma editora Quiseram colocar meu livro Por que será? Não é? Não com esse título Não com essa capa Não com isso aquilo Eu peguei empréstimo E fiz o livro Eu precisava pagar o empréstimo Uhum Não é barato fazer um livro no Brasil Eu fiz também, eu sei Principalmente um livro de qualidade Aí eu precisava pagar o empréstimo Falei pra Amanda Amanda Me ajuda a abrir um Instagram Amanda era tua amiga Era Amanda, eu tô sabendo um monte de coisa de você Amanda Na verdade ela é Casada Com o melhor amigo do pai da Agatha O Thiago É E aí eu falei Amanda Vamos escrever Vamos abrir um Instagram Faz umas artes pra mim Já tinha o livro Já tinha o livro Tá Falei, eu quero vender e tal E aí a ideia do Instagram Era que ele não tivesse a minha cara Então no começo era o avatarzinho Era essa mãe assim É bem Que ele não tivesse a minha cara Que não tivesse as fotos pessoais E que ele fosse tipo jornalístico Condição tua Era Ele ia ser um lugar de informações para crianças trans Ah, eu quero saber sobre crianças trans Venho aqui, tenho a resolução Venho aqui, tenho uma informação No objetivo de consulta de pais De consulta de quem quisesse saber E aí já comprasse meu livro Ah, eu entro ali pra saber sobre crianças trans E aproveito e compro um livro, entendeu? Tá, 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 ok Só que isso foi mudando Eu lembro o dia que a Amanda falou assim Então, Tamiris, eu acho que é melhor a gente trocar teu avatar Você não quer botar uma foto tua? Eu falei, não Ela falou, não, você tem certeza? Aham Então foi indo assim Foi Aí vieram as lives da pandemia Aí foi aquele monte de lives Aí eu comecei a aparecer Aí Então tá bom Então faz um vídeo Que era a época dos reels Então tá bom pra dar engajamento E aí Foi encaminhando Mas não foi um planejamento Me tornar nem influencer E nem que o Instagram tivesse o perfil que ele tem hoje Ele era só pra ser um lugar de consultas de informação E venda do livro Só E hoje ele se tornou algo muito maior que isso Ele é uma rede de amor Ele é um Instagram Eu continuo fixa com isso Que ele é um Instagram formativo Então a gente mantém uma coluna Que é a coluna de informação Né Mas ele traz um pouco da minha vida Da realidade Ele traz luta Ele traz, né Ele traz a Agatha Maria Ele traz a Agatha Maria Então ele se tornou Mas foi um processo orgânico Não teve um planejamento Aonde eu quero chegar Né O que que eu quero fazer Hoje eu tenho planejamentos Hoje eu vou te dizer que é o primeiro ano Agora, assim, recentemente Há um mês Que eu planejo, assim, aonde que eu vou Pros próximos três anos Pra onde que eu vou me direcionar Mas faz um mês que eu fiz isso Até um mês atrás Eu só fui indo Tá indo pra onde? Não sei, tô indo Me chama eu vou Mas faz um mês que eu consegui sentar E pensar Pra que lugar que eu vou Eu vou pro política Eu vou pro entretenimento Eu vou pra escrita Eu vou Aonde que eu vou investir, né Pra que lado Descobriu? Descobri, descobri Pode contar? Ainda não Eu tentei Assim, como quem não quer nada Vai que ela fala, né Não, provavelmente eu vou pra área política Provavelmente A gente precisa de alguém lá Que fale dos nossos filhos Que brigue de igual pra igual Sim Esse é alguém Olha É você É você Não vou dizer isso Vai ser o voto do povo Mas eu digo Eu digo É ela Amanda, se prepara Amanda Temos uma campanha Gente, eu tô brincando Porque assim Amanda É meu braço direito Direito, esquerdo Ela que cuida de mim Da minha vida Do Instagram Hoje ela cuida da minha gente Se você quiser falar comigo Eu mando assim Viu? Conversa com a Amanda Que ela que sabe Que horas que eu posso falar Então a Amanda que cuida de mim O Daniel um dia Me pediu uma indicação Muito metido E eu passei a Amanda Entendeu? Mas já deixei claro Que a Amanda é minha Eu empresto um pouco pra ele Mas se eu precisar Ela é minha Entendeu? E a Amanda é Virou o meu A Amanda tem muitos braços, né Que a Amanda vai ser no braço Direito, esquerdo Todo mundo, né Gente, ela aprende a fazer isso Aquilo, aquilo Eu falei Nossa, você tá cuidando Da minha agenda tão bem Você já fez secretariado? Muito bom, né Agora Uma outra coisa Que eu tô Não sei aonde que tá Na época do Instagram Você tinha um Vamos chamar de serviço Trabalho De acolhimento O qual usei Para o meu marido Não, acolhimento pro Thiago Tem até hoje Tem até hoje Pois é Aonde tem Porque Vamos dar um pulo A gente tá dando um pulo Olha que legal Pra ONG Porque a ONG Também tem isso, né Eu tava Enfim, pensando Na tua história E eu fiquei Tentando Entender aonde Que entra hoje A questão do acolhimento Que era uma coisa Muito Muito Pessoal E Intimista Ali no No direct Do teu Instagram E aí você abre Uma coisa maior Que tem Serviço de psicologia Assistência social Jurídico Todas 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 as famílias Antes de entrar Nos nossos grupos Fazem acolhimento individual Por você Ou você já hoje Comigo Ou com as outras diretoras Da ONG É Tem gente Que quer fazer comigo Que às vezes eu falo assim Ah, olha Eu só tenho agenda Pra aqui 20 dias Mas a gente tem Fulanas e fulanas E fulanas Que consegue te atender Essa semana Não, eu quero conversar Com você Ok A gente Amanda agenda Tá Do acolhimento Do acolhimento E aí Mas as outras diretoras Também estão super aptas E fazem acolhimento E fazem direto Hoje o que chega Por exemplo Pra gente Por e-mail Vai direto Pra elas Eu acabo fazendo O acolhimento Do que vem Pro Instagram Pra mim Se manda e-mail Acabo Direcionando Pra elas A fazerem Porque todas nós Sabemos fazer o acolhimento Ele é um acolhimento Individual Ele é orgânico É escutar Outra pessoa Pois é O que é isso Porque a gente Tá falando de acolhimento Como é que você define Esse teu acolhimento O que é isso Então Depende da família Que tá ali na frente Já teve família Que eu precisei Ser dura Falar Escuta Você tá sabendo Que você tá sendo transfóbica Que você tá sendo Preconceituosa Com teu filho O que você tá fazendo Não é respeito Não é respeito Não, você não tá respeitando Já teve família Eu precisei ser dura Com a família E dar um olé E falar Deixa eu te falar Não é assim Já teve família Que eu sentei Chorei junto Vamos sentar Tamo na merda Juntos Vamos lá Vamos chorar Isso, aquilo Já teve família Que era uma coisa Mais de informação Uma família já tava Lidou melhor Então tá bom Então agora Pra nome social É aqui Pra retificação É aqui Pra isso aqui É aqui A informação Você também pega Se precisar ali na hora A gente encaminha tudo Então assim O acolhimento Ele é uma coisa Muito artesanal A gente só vai saber Como que a gente vai responder De acordo com o que a família Trouxer pra gente Então se é uma família Que tá mais sofrida Eu vou ser mais sensível Se é uma família Que tá mais reticente Eu vou trazer dados E informações Eu vou ser mais científica E técnica Pra assustar aquela família Assustar na perspectiva De falar Olha Não acolher Promove sofrimento E dá aquele Baco que é preciso ter E é o básico Que muita gente não sabe Não é isso? É Muitas famílias Eu vou te dizer 70% das famílias Que me procuram Isso eu já fiz Uma estatística 70% das famílias Que me procuram Querem postergar A transição Porque elas tem medo Do que vai acontecer Com os filhos delas Da porta de fora de casa E aí eu tenho que ser A pessoa que falo pra elas Muitas vezes Fala assim Então Mas na porta pra dentro Eles já estão sofrendo Você tá tão preocupado Com o que lá fora Vão fazer pro teu filho Que você não tá percebendo Que você tá violentando E aí quando a família Eu falo que é aquele Que é o dar o susto Na família Isso é frequente? 70% É Então em um dia Que eu atendo 10 famílias 7 é isso 3 são E aí tem que falar Olha Você tá fazendo violência Não pense que Prostergar Em prol de que não Sofra violência Não é violentar Porque teu filho já está Vulnerabilizado na escola Teu filho já está Sobre o olhar dos outros Teu filho já está Já está Assume teu filho Assume Assume Porque quando você assume Pelo menos ele tem Alguém do lado dele Hoje Ele tá vulnerabilizado Sozinho Vamos sair do armário Vamos assumir esse filho Vamos assumir tudo que vem A bagagem toda É fácil? Não é fácil? Meu telefone é o mesmo Você pode me ligar 3 horas da manhã Você sabe Meu telefone não muda Eu não tenho telefone fixo Eu não tenho telefone Episódio de trabalho Qualquer família Pode me ligar Qualquer hora Mas Por favor Vamos lá E eu falo pra suas famílias Olha Você tem meu telefone Você vai me ligar A hora que você precisar Eu me comprometo Em te acolher Mas você tem que fazer A tua parte Você tem que respeitar Essa pessoa que tá Do teu lado Sim Você resolveu Sua mãe pra quê? Né? Claro que não são todas Essas que eu Tenho essa abordagem Às vezes eu tenho Uma abordagem mais afetiva Você sabe Com vocês foi mais afetiva Porque vocês estavam Num outro processo Não tava em processo De negação Tava em processo Mais de sofrimento Então É só escutar E entender minimamente O que aquela família Tá precisando A família precisa De informação Vamos dar informação Eu tenho dados Eu posso dar dados Às vezes eu peguei Uma vez um pai Que ele era Teve um pai Que ele era matemático Cara Eu só abri minha planilha De Que eu tinha de dados Meus gráficos Eu fui falando Gráfico por gráfico Pra ele E ele falava Eu rebatia Ele falava Eu rebatia Eu me senti Defendendo uma doutorada De matemática De estatística Mas foi assim Que eu convenci ele De que era o caminho certo Eu falei A língua dele Entendeu? Mas isso é orgânico Assim Não vou te dizer Que tem Não A gente sente A gente sente O que o outro Tá precisando Pode ser Que tenha Vezes que eu tenha Errado Outras vezes que eu tenha Não sei Eu tento Ser o mais empática Possível sempre 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 E aí começou Nesse processo Do acolhimento Pelo Instagram E como é que chegou Na ONG? Foi através do acolhimento? Eu tentei em várias ONGs LGBTs E uma grande ONG de mães Ter um grupo específico Pra crianças Porque a primeira vez Que eu fui Entrei num grupo de mães De trans A minha filha tinha 4 anos E lá eles estavam falando Sinta caralho E eu assustei Porque eu queria falar Da professora Do biquíni E eu saí do grupo E aí eu fiquei Nesse grupo Falei assim Olha Deixa eu criar um grupo Pra mães de crianças Eu coordeno Não Aí fui pra outra Deixa Não Eu falei Então batata pra vocês Vou fazer o meu grupo Comecei com 10 10 mães que tinham Me procurado no Instagram Hoje são 620 Só de criança Adolescente trans Esse primeiro objetivo Qual foi? Reunião? É Agrupamento? Foi o que? Acolhimento? A coisa que mais me doeu Foi me sentir sozinha E aí quando eu escrevi o livro E quando eu resolvi Fazer alguma coisa Eu falei assim Se depender de mim Nenhuma mãe mais vai sentir Falta de um abraço Na hora que tá se despedindo Do filho Nenhuma mãe merece Ficar sem um abraço Um abraço que não julgue Um abraço que não condene Se imagine num momento de luto E nesse momento de luto Que você tá se despedindo Da pessoa que você mais amou Na vida Não tem ninguém te abraçando É uma das piores dores E eu prometi pra mim Que nenhuma mãe vai ficar Sem esse abraço Se depender da ONG Se depender de mim Se depender de todas as diretoras Que tão ali Todas nós estamos nessa missão É Tanto que a gente tatuou Você e as diretoras? É Eu tatuei mais duas E agora as outras Tão fazendo também Ninguém solta a mãe De ninguém Que incrível A gente não vai deixar de dar Com o coração Com as cores da bandeira trans É Tá feinha Porque eu fiz essa semana Esse abraço não vai faltar Não vai Então aí a ONG Foi crescendo Claro A gente começou com Dez mães Comecei com dez mães Esse processo Aquilo, aquilo, outro Mas isso tudo dentro De redes LGBTs maiores Isso, aquilo E aí o ano passado Eu entendi Que ninguém queria falar Da criança trans Me tira uma dúvida Quando você tá falando De criança Você tá Criança e adolescente É porque o marco da ONU O marco normativo da ONU Reconhece Pessoa Criança Até 18 anos Marco de 1990 E o Brasil é signatário Por que que eu falo Criança? Porque quando a gente Fala adolescente Em questões de vulnerabilidade A gente fala de Criança e adolescente As pessoas tendem A deixar que o adolescente Seja mais violentado Fazer vista grossa Pra uma violência Que o adolescente sofre Você deve passar por isso Então Ah não Mas já é adolescente No caso da população trans Os adolescentes Às vezes são muito mais Vulneráveis Do que até uma criança Então a gente optou E eu optei Dentro dessa minha construção De ativismo A adotar a palavra Criança Porque eu quero um adolescente Sendo protegido Como uma criança Ele merece A proteção que a gente vai dar Pra uma criança Pra esse adolescente Porque ele tá tão vulnerável Então quando eu falo criança Toda vez que eu falo Uma criança trans E nosso estandarte É criança trans A nossa frase É crianças trans existem É na perspectiva De crianças e adolescentes Sempre Toda pessoa tá 18 anos Tá Né E aí eu comecei a entender Que nenhuma ONG Grande ia querer Falar desse assunto Nenhuma ONG LGBT Queria muito Se envolver nessa pauta Comprar essas brigas E as loucuras Que eu queria comprar Eu falei Tá na hora Você entendia por quê? Medo de apanhar Medo do que isso Poderia provocar Medo de causar Com a extrema direita É um assunto delicado Já tinha Ele já tem que sobreviver Por si Ele já tem as suas pautas Comprar mais uma Que é tão difícil E tão delicada Dentro do LGBTI A criança trans Cara É o assunto mais delicado Que tem É o assunto mais delicado Que tem Mais difícil Mais difícil de trabalhar Que não tem política pública Nenhuma Se tem pouca política pública Pra uma pessoa trans Adulta Pra criança não tem nada Não tem nada A gente que tá construindo agora Então É... Eu entendi que As grandes redes Não iam querer falar E tá tudo bem Uhum E aí eu falei Então Então eu vou construir uma rede Como é que faz estranho É bem isso Assim Assim Mas se ninguém quer falar Bora lá Falou eu Falou eu Você já é amparada pelas mães Sim Já tem do Instagram Eu tenho um excelente advogado É... Daqui do Rio E eu tava almoçando com ele E aí ele virou pro... Então Tá na hora, né? Eu olhei pra ele Sério? Ele falou Tá na hora Chegou Então tá bom Então vai nascer a ONG E nasce nessa perspectiva De que as crianças trans Têm direitos As adolescentes trans Têm direitos Na perspectiva de lutar Mesmo por eles Eu vivo em Brasília Eu vivo brigando Conquistando espaços Mostrando Falando Apanhando 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 Mas a gente precisa Precisa E... E... Não ser a Tamiris falando Mas ser uma ONG falando Traz também, né? Um... Um poder maior Um... Não poder Mas uma força maior, né? Eu não tô falando só Porque às vezes Eu falo assim Ah, mas é só você falando Não, eu tô representando Aqui todas essas famílias Isso, hoje em dia Tá muito claro, né? É, eu tô aqui Enquanto representante De todas elas É a minha cara Que vocês veem Mas é todas elas É de todas essas histórias Que eu tô falando É por elas Que eu tô falando Porque muitas vezes Ninguém consegue Né? Se todo mundo precisasse Parar a sua vida E fazer isso Seria impossível Sim Seria impossível É... Linda tua tatuagem É... Mas é mãe Não tem pai Você percebe isso? O pai... Nossa, não é 2% Do nosso público O que você percebe? Não, assim É, claro A gente tem pais maravilhosos Pais super engajados Né? Que participam Que falam Mas não é 5% Do nosso público E assim A tatuagem É aquela coisa de Empatia De sororidade Sim, sim, sim A mãe com a mãe Claro Né? É a sororidade feminina A sororidade É... De mães Não era uma perspectiva De excluir os pais É uma perspectiva De falar da minha lealdade Mas os pais se excluem É, exatamente A gente cria o grupo dos pais Eles não entram A gente faz os movimentos Agora tem um grupo de pais Que tá indo bem legal É... Separado? Só dos homens? Não, não, não É... Porque imagino que... Quer dizer, eu sou pai Tem um encontro de pais Que tá acontecendo Que tá muito legal Que é o Vinícius O psicólogo Que tá coordenando E... Encontro... É... Online Online De pais Só de pais Só de pais Só de pais E eles falam Eles trocam E... E falam das questões Das crianças e adolescentes Porque... Muitas vezes o pai Lida de forma diferente Da que a mãe Claro, claro Percepções diferentes Homens e mulheres Tendem a ter visões Do maternário e do paternar Muito difícil Claro, claro, claro Diferente E relação com o filho também De quanto a mulher É mais amor O pai às vezes É mais pragmático, né Então... Sim, podem ser problemáticas Diferentes Podem ser questões diferentes Sim Mas... Não é... 5% do nosso público Infelizmente E esse grupo É incrível É... Te passa depois Pra você participar Pois é Maravilhoso Por que eu não tô nele? É porque tá lá No grupo do Instagram Você não viu Eu não vejo Eu não vejo Também Não vejo É... Foi... Quem quis? Foi demanda dos pais Os pais estavam sentindo Falta de um lugar Foi um psicó... O Vinícius Que é o nosso psicólogo Ele é o nosso coordenador De saúde mental É... Ele começou a se incomodar Com os pais Sabe... Se eximando Se calando Os pais não sendo tão ativos Com as mães Ele falou Tem que... A gente tem que dar um jeito De ajudar esses pais Pra que eles também Possam ajudar mais E aí ele falou Vou fazer um grupo só de pais Pra ver o que que vem Um grupo experimental E começou a ser maravilhoso Você sabe como é? Foi o começo assim? Foi Faz uns 3, 4 encontros É bem recente Parece que tá muito legal Eu não me envolvo muito Que é um projeto dele Com os pais, né? Eu... Ele... A gente mantém A privacidade do grupo Mas pelo que eu sei Pelo que ele me reporta Tá muito incrível A troca entre pais É... E aí... É... Vou falar isso Até como uma informação Pra quem estiver É... Ouvindo e vendo a gente É possível um pai Que de repente É... Não queira passar Por você Não queira passar pelas mães É possível um pai Chegar diretamente No Vinícius? É possível É possível Mandar um e-mail pra gente É... Contato Arroba Minha Criança Trans Falar Olha, eu sou pai E eu gostaria de entrar No grupo de pais do Vinícius Eu passo o telefone do Vinícius E o Vinícius faz O acolhimento Eu tô pensando no quanto que Que... É... É possível É possível De pais Estarem angustiados Ou perdidos Desamparados E... Quer dizer... Mas na verdade A maioria desses pais Que estão no grupo do Vinícius São maridos Porque as mães falam assim Viu? Você vai lá e participa Tá, mas... Mas sim, pode Pode nos mandar um e-mail Se não quiser falar comigo Ou se não quiser falar com ninguém da diretoria Manda um e-mail Com o número do WhatsApp E eu encaminho direto pro Vinícius Tá É possível sim Porque eu acho muito... É... É... Eu tô pensando muito Na minha área De psicoterapeuta O quanto que é difícil Determinados assuntos Pros homens Sim É... E... É... O quanto que é comum Os homens me procurarem Porque eu sou homem Enfim Tenho uma identificação Alguma coisa Assim E eu tô falando de assuntos É... Sentimentais Emocionais Comportamentais Qualquer um É... E esse é muito específico Então... É... Eu achei muito interessante Eu não sabia que tinha esse grupo dos pais E... Eu acho muito interessante É... Até depois Vou pegar isso aqui Vou jogar um corte Amanda Vira isso aqui Um corte Porque eu acho que essa informação Ela é valiosíssima Sabe? Do pai poder É... Não passar pelas mães Porque às vezes não quer Não quer passar pela mãe Não quer passar pela mulher Não quer se expor Não quer se expor O que ele sente Porque assim tem aquela coisa Da masculinidade frágil Claro Ou eu já tive casos De pais Que falaram assim Só não deixa a minha esposa Ver o quanto eu tô sofrendo Porque ela tá sofrendo demais E eu quero ser o porto seguro dela Eu já vi Já vi pais que me procuraram Nessa perspectiva Sem as mães Olha Eu preciso ser a rocha Da minha família Senão o negócio vai desmoronar Mas eu tô desmoronando também Então me dá um help E isso o grupo do Vinícius Deve dar uma... Deve Uma segurada Uma parada Com certeza Porque o homem tem Essa questão Da sua fragilidade De expor a sua fragilidade Pra sua parceira E isso o tornar vulnerável Os homens não tendem A gostar de estar vulneráveis A mulher já lida Com vulnerabilidade mais fácil Ela já lida com o chorar O se expressar De forma mais fácil Então sim É possível que o pai Muitas vezes acontece De eu estar conversando Com mãe e pai Ao mesmo tempo O pai fica muito silencioso E eu falo Olha se alguém de vocês dois Quiserem conversar depois individualmente Comigo A gente marca E o pai marcar E conversar individualmente Aí ele tira as dúvidas dele Mas ele quer tirar as dúvidas dele Sem a mãe Sem a mãe No momento de preservação Porque às vezes ele não quer ser discriminado Pela mãe de perguntar alguma coisa E a mãe falar Ai que ridículo que você tá perguntando isso Né E tem outra Cada casal tem a sua Dinâmica Dinâmica Né Enfim Mas acontece Acontece bastante Do pai me procurar depois Individualmente Sozinho Sim Muito legal isso Muito legal mesmo Eu tô Impressionado Num bom Incrível Esse grupo do Vinícius Tá maravilhoso É muito importante Vou Enfim Divulgar Depois eu te passo Contato do Vinícius Sim É diferente As questões do pai São diferentes As questões dos homens São diferentes Das questões das mulheres Porque a sociedade é assim Sim E nós somos ensinados A lidar com filhos De formas diferentes Então É comum Que a gente tenha Problemáticas diferentes Numa situação tão delicada Sim E dentro da ONG Já ativa Né Pontos que deram certo Pontos de dificuldade Você já consegue Ela tá com quanto tempo? ONG? Tá com um ano Nenenzinha Eu tenho ativismo de quatro Nenenzinha mais forte Né É Que ela vem no meu ativismo De quatro anos Né É Não foi assim Não nasceu assim Ela não nasceu do zero Ah vamos começar um projeto agora Eu trabalhei três anos sozinha E agora a ONG veio Pra somar Né Você teve apoio agora Pra construir? Ah Pra todo mundo que eu falei Que eu ia abrir uma ONG Todo mundo adorou a ideia Aí eu Peguei as mães Que eu tinha mais É Você foi na inauguração Então Apoio Apoio Enfim Não me expliquei Apoio Apoio Aquela ONG Grande Qual é? Do Do Tony Aliança Nacional Sim Apoio de grupos de mães Você teve A gente teve tanto apoio Quanto Apontamentos Os dois Mas pra mim X Tudo bem Faz parte Ok Seguimos Nesse processo De 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 Construção E encaminhamento de ONG Que você Já Se percebe Muito fortalecida No tema É Porque na verdade Essa é a sensação Eu consegui E aí eu não falo Com nenhuma Nenhuma soberba Mas eu consegui Ao longo de três anos Me posicionar nessa pauta Porque era uma pauta Que ninguém se posicionava Então hoje Meio que é uma Eu sou uma referência Quando eu assumo a ONG E a ONG Vem comigo E a ONG Tem um nome Tem sequência Do mesmo nome Do meu livro Do mesmo nome Do meu Instagram A ONG A ONG nasceu forte Sim Entendeu? Forte por toda a tua história Que você já tinha batalhado É, então a ONG As pessoas Às vezes confundem Que acham que eu me fortaleci Em cima da ONG Não A ONG nasceu forte Porque eu Fiz um caminho sozinha Né E E aí a ONG Chega Já com um peso Ela já tem Uma estrutura Que a gente Foi batalhando Né E E eu só tenho A agradecer Eu acho que É essa a ideia E eu Tento fortalecer Pra que Eu acho que a nossa Maior fragilidade Hoje Enquanto ONG São duas O meu maior tendão De Aquiles É chegar nas famílias Mais vulneráveis Temos famílias Vulneráveis Economicamente? Temos 25% das famílias É pouco A maior parte É classe média Não classe média alta Classe média Tá? Nem classe média alta Tem lá Os seus 10% De classe média alta Mas a maior parte É classe média 25% São vulneráveis Só que A criança trans Que é expulsa de casa Ela tá Inserida em famílias Mais vulneráveis E eu me pergunto Como que eu faço Pra chegar até elas? Como que eu faço Pra chegar no 20% Da população Que não tem internet Se a única forma De me achar hoje É pela internet? Como que eu faço Pra chegar naquela mãe Que trabalhou 18 horas Vai chegar em casa Ela entra Ela vai passar E cozinhar Ela não tá com o saco De procurar sobre Crianças trans No Instagram E eu preciso falar Pra ela Que ela pode salvar O filho dela E esse é um projeto? Essa é uma preocupação É um projeto Eu já tenho Movimentações políticas Pra Pra conseguir Trabalhar Em população Com mais vulnerabilidade Econômica Mas é Aí tem outros Atenuantes Que é difícil A entrada É uma entrada Mais delicada Então Não pode ser assim Chegando com os dois Pés na porta Que é o meu método Geralmente Com os dois Então Isso tem que ser Muito bem planejado Mas está sendo planejado Esse é meu maior Tentão de Aquiles hoje E eu acho que A maior fragilidade Da ONG hoje É a minha cara Eu construí Muita coisa Então muita coisa Ainda está atrelada A mim A tua história A minha história A forma com que Eu me posiciono Ao lugar que eu vou Eu não preciso usar Uma camiseta escrita Minha criança trans Eu chego em algum lugar As pessoas já sabem Quem eu sou E eu preciso E é muito interessante Pra ONG Que as outras diretoras Também tenham Essa visibilidade Também possam Ocupar espaço Mas aí é muito engraçado Porque aí tem mães Que não querem falar Quando querem falar comigo Então eu acho Que é uma fragilidade Ainda dessas Outras mães Que estão Estão na diretoria Da ONG Ganharem os seus espaços Ganharem Corpo Né O ativismo E esse espaço Precisa necessariamente Ser Instagram? Precisa ser Não, não Eu acho que é dentro Do movimento Não, não É dentro do movimento É dentro do grupo Por exemplo A gente já tem Umas outras mães Que dentro do grupo Já são muito mais conhecidas E é um movimento orgânico Sabe É uma fragilidade Porque infelizmente As pessoas atrelam Muita coisa a mim Né E não a toda uma diretoria Que hoje está por trás da ONG Eu não trabalho sozinha As coisas são votadas Eu ponho lá Tem coisa que eu falo Gente, a gente vai fazer E daí Lascou-se vocês Mas Tem coisa que eu falo Vamos votar O que vocês pensam Então a gente tem uma diretoria A gente tem um planejamento Né E às vezes as pessoas acham que não Então eu acho que é uma fragilidade Porque essas carinhas Ainda não estão tão em ascensão Dentro do movimento Mas já foi uma coisa Identificada Que vocês Coletivos Estão trabalhando Para diluir isso Diluir e não diluir Porque tem mães Que não querem aparecer Não é todo mundo Que quer Que quer a exposição Principalmente porque Quando você está expondo Você está expondo seu filho E aí tem mães que falam assim Ah, mas meu filho não quer Que eu me exponha Eu posso ajudar Que é administrativamente Mas eu não quero me expor Isso precisa ser respeitado Isso precisa ser respeitado Sim Então assim A gente vai indo Conforme pode E se precisar por um tempo Ser só o meu rosto Por enquanto Ok Vai ter que ser E as pessoas vão ter que compreender Que não é uma coisa Que eu quero personificar Mas é uma questão Que a gente não tem condições Por exemplo Eu vou Eu fiquei Semana passada inteira em Brasília Eu cheguei no domingo Eu fui embora na sexta Eu estou hoje aqui Eu vou embora amanhã Quarta-feira eu estou indo Para Brasília E eu volto na quinta Na outra semana Eu estou indo na terça Eu volto na quinta Se é uma mãe que trabalha em CLT Ela não tem disposição Todas as outras mães Da nossa ONG Trabalham em CLT Então não é que só eu Vou para Brasília Porque só eu quero ir para Brasília É porque É quem É quem dedica hoje Claro Todas as horas do dia Para isso Hoje a minha Eu não tenho um trabalho O meu trabalho É isso É o ativismo É o Instagram É o acolhimento das mães É a litigância estratégica É ficar brigando Com o meu advogado Pensando o que a gente vai fazer É isso Esse é meu trabalho Hoje Ficar pensando Quem que eu vou atormentar Dentro do ministério Para a gente fazer alguma coisa Pois isso não ia ter trabalho Então esse é meu trabalho hoje Claro Eu dediquei a minha vida Para hoje Mas Porque eu tive Uma condição financeira De não precisar de dinheiro Desse dinheiro Quando eu resolvi Vir para o ativismo Eu e o pai da Ágata A gente sentou Entendeu o que era necessário Reduzimos o nosso padrão de vida Então a gente tinha dois casos A gente ficou com um só A gente tinha empregada Mandamos embora A gente tinha de clube E fendemos A gente tinha uma casa grande Fomos para uma casa bem menor A gente reduziu O nosso padrão de vida Para dar conta Só com o salário dele Para que o meu salário Não fosse Tão importante Sim Então tá bom O que a gente consegue cortar Vamos cortar TV acaba Vamos cortar E fomos cortando Até chegar Num modelo de vida Então se a gente saia Todo sábado e todo domingo Para jantar Hoje a gente sai Um sábado por mês E está tudo bem Sim Mas eu consigo trabalhar Com aquilo que eu acho importante Foi um replanejamento Familiar Eu tenho cinco mães na diretoria Que são mães solos Como que elas vão fazer Esse planejamento familiar De se dedicar à pauta E mesmo assim Elas se dedicam Elas trabalham fora E mesmo assim Quando a gente precisa Fazer uma conferência Mesmo assim Quando estamos na parada Estamos lá Estamos no grupo Estamos resolvendo Estamos fazendo Elas só não podem Se dedicar 14 horas por dia Para isso Igual eu faço Entendeu? E está tudo bem E logo vai vir Outra Tamires Logo mais Vem outra Tamires Ou um pai Logo vem Logo acontece Tamires A menina no espelho É... Olha Quando eu achei Que esse era o melhor É... Enfim Não sei qual dos dois É melhor Eu amo Esse livro É... A menina no espelho Eu adoro assinatura Deixa eu mostrar Ah, esse aqui está Será que dá pra ver? Que esse aqui está com a caretinha Mãe de uma criança trans Com muito orgulho Esse livro é muito legal Foi muito importante É... Pra Bela Pra Bela poder levar Essa... Isso aqui fala De uma... De uma menina trans E isso foi muito importante Pra Bela Eu já te falei isso E queria entender Como que surgiu esse aqui Esse aqui foi parido Rapidinho ali E esse aqui A menina no espelho É... Quando eu começo O ativismo As pessoas Escolas Ah, mas como eu falo Com as crianças E como eu falo Com as crianças Você tem que escrever Um livro infantil E eu ficava naquela Que eu queria escrever Um livro infantil Mas que não fosse A história da minha filha Porque eu não queria Expô-la dessa forma Uma coisa é eu escrever Um livro sobre mim Sobre meu papel de mãe Outra coisa seria Eu escrever um livro Contando a história Da minha filha Sem autorização dela Eu não faria isso É... Então eu ficava Eu falava Mas eu não sei Como eu escrever Esse livro infantil Não vai acontecer Não sei Não sei E as pessoas Não E as escolas me pediam Me dá ferramenta Pra trabalhar As escolas pediam? É As escolas que eu fazia Palestra E fazia Formação com os professores Me pediam A gente quer ferramenta Pra trabalhar com a criança Na escola Como que a gente conta Pros amiguinhos Que vai chegar Amiguinha nova Que fez a transição Falava Tá bom Tá bom E aí um dia eu dormi E eu acordei Três horas da manhã Eu sonhei com esse livro Acordei três horas da manhã Sentei no computador Era oito horas da manhã Eu tinha escrito o livro Aí claro Foi pra perfumaria De texto Mandei pra um Pra outro Pra considerações Aí fui fazer as ilustrações Mas ele foi um sonho Eu sonhei com a história do Theo Exatamente os mesmos nomes Os mesmos nomes Eu sonhei com o Theo E com a Nena Eu sonhei com esses nomes Eu sonhei com essas crianças A única coisa que eu não tinha sonhado É a cena final Que a Agatha aparece Mas aí que eu quis fazer uma homenagem Pra ela Tá, tá, tá Mas eu sonhei em como construir As cenas desse livro Foram um sonho pra mim E aí eu sonhei Eu acordei Mas eu acordei num desespero Porque eu falei assim Gente, se eu esquecer Cagou Vou ter que voltar a dormir E eu fui num desespero Pra frente do computador E tava um frio E eu lá Desesperada Dedinho congelando Dedinho congelando Eu falava Gente, eu não posso E eu morrendo de sono Eu falava Eu não posso dormir Porque se eu dormir Eu vou esquecer O sonho E aí já era E aí deu certo Consegui escrever até o final E a Agatha Viu Viu Foi a primeira pessoa que viu Foi a primeira pessoa que eu falei Tá tudo bem Você gostou A Flamã está lindo Você compartilhou antes Né, eu falei pra ela Que eu tava escrevendo um livro infantil Ela ajudou a ver as ilustrações Então quando chegava a prova de ilustração Ela via Falava assim Ai mãe, esse daqui eu não gostei Esse daqui tá legal Então ela já sabia a história Já sabia a história Ela leu a história Ela ajudou Ela gostou Mas ela ajudou? Ela deu uns Não, não Nada, nada Nem um Não Só com a ilustração Com as ilustrações Com as ilustrações Eu só contei pra ela a história Quando o texto tava pronto Né, quando o texto tava pronto Que aí eu contei, sentei Contei a história pra ela Toda Ele é muito lindo Cada um tem seu processo criativo Né, eu não gosto muito das opiniões No meu processo criativo Eu tenho consultores Que aí é uma pessoa que eu vou falar Ó, eu quero um olhar clínico Sobre isso Mas assim Eu não sou muito Porque senão Ai Vai me dando muita dúvida E aí Aquilo que eu tenho certeza Eu já não tenho mais Então eu prefiro Seguir o meu feeling Sem perguntar muito Sabe? Sei, sei Prefiro Boa É, olha só Vamos entrar num quadro É, novo Dessa segunda temporada Que Enfim Como a gente No Proza Choque A gente fala de diversidade E de assuntos É Antipreconceito É Falou em preconceito Falou em Hater Temos muitos Você tem Eu tenho E todo mundo que lida com Com isso tem É Esse quadro É o Proza Choque de realidade É um 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 pedido Para que você Responda A esse hater Na sua câmera Como de como Lente da verdade Eu vou falar É Um Choque de realidade Que a gente está acostumado E eu queria que você Respondesse Como que se responde Isso aqui Vamos lá? Vamos Crianças trans Não existem Deixem as nossas Crianças em paz Bom, então O que eu tenho em casa Meu amor Eu tenho um zumbi Uma avestruz O que eu tenho em casa Se crianças trans Não existem Vem que Deixa eu te mostrar A minha existe E você sabe que a Bela Fala isso, né? A minha existe Como assim? Criança trans não existe Você não está olhando para mim A Bela fala isso Não, gente Pessoas trans não nascem Com 18 anos Não brotam de vasos Não tem implantação A cegonha não traz As pessoas com 18 anos Em casa Então assim Crianças trans existem Eu tenho uma em casa Eu posso provar Né? Eu não sou louca E eu acho que é isso Ninguém nasce com 18 anos Ninguém nasce É Vamos lá Uma criança que nem mesmo Passou pela puberdade Não tem maturidade Para você impor Desde cedo Que ela é algo Diferente do seu sexo biológico Impor Vamos lá Eu não tenho superpoderes Eu não consigo impor Para minha filha comer brócolis Que dirá Para uma coisa tão íntima Que é a identidade de gênero Então A não ser que você seja Uma pessoa com superpoderes Na criação de filhos Me passa um pouquinho Porque eu realmente Não tenho esse superpoder De impor Essas coisas tão Tão profundas E tão individuais Né? Tão singulares De um indivíduo E eu acho que a gente Precisa entender Que se eu impor Seria da perspectiva De que eu desejo isso E eu posso aqui falar Como representante De muitas famílias Ninguém deseja A gente nunca escolheu Ter um filho trans A gente só amou A gente aprendeu a respeitar Aprendeu a amar Aprendeu a acolher Mas não existe chá de bebê Da criança trans Ninguém deseja Ninguém quando fala assim Ah, tô grávida Eu quero que seja trans Não, não é Porque é um processo de dor É um processo de luto É um processo de muitas coisas Então É Nenhuma Nenhuma família Em sã consciência Quer ter um filho trans Na sociedade que mais mata Pessoas trans no mundo Porque é muito difícil Criar um filho trans Numa sociedade transfóbica Porque todo dia Que os nossos filhos Passam pela porta A gente sente medo A gente fica naquela Será que é hoje Que eles vão apanhar? Será que é hoje Que a amiguinha da escola Vai falar alguma coisa? Será que é hoje Que vai sofrer abuso? Como que vão Tentar matar meu filho Minha filha Minha filha Hoje Ninguém desejaria isso Então Só por aí E por fato De eu não ter superpoderes A teoria se acaba Sim É Essa aqui eu acho que é Enfim A pior e ao mesmo tempo É um absurdo Vocês darem hormônio E fazerem cirurgia De mutilação Em crianças É engraçado Mas é engraçado Vai Vamos lá Gente Criança trans Não toma hormônio Criança trans Não faz cirurgias De adequações E modificações Corporais Né A hormonização Ela começa aos 16 anos Se acompanhado Por equipe multidisciplinar Especializada Em ambulatório especializado E as cirurgias De modificações Corporais Aos 18 anos Também passado Por um processo De acompanhamento O que acontece É na puberdade Não é na infância É na puberdade Tem o bloqueio Hormonal Que é o remédio Análogo ao hormônio Ou seja Não é o hormônio Onde as características Secundárias Ou seja Mama Voz Pelos Né Aumento de genitálias Vão ser paralisadas Pra dar tempo Pra aquela pessoa Se desenvolver Amadurecer E entender O quanto aquelas características São bem-vindas Ou não Porque pode ser Que um jovem trans Aos seus 11 anos Fale assim Não Eu não quero ter seios De jeito nenhum Mas que aos 15 Ele fale Não Eu consigo lidar com seios Então tá tudo bem Eu não Eu não quero Não ter seios Eu vou ter E tá tudo bem Né Então É um processo De eles se identificarem Entenderem o quanto Essas modificações Essas questões corporais Vai ser importante Pra eles ou não E isso tudo Acompanhado por equipe De especialistas Que tem que ir fazendo Esse processo terapêutico Fazendo essas provocações De forma certa Acolhedora Né Com esses jovens Pra eles irem entendendo Se eles querem Ter aquelas características Sexuais Ligadas ao sexo Biológico Ou se eles vão Continuar Do bloqueio Pra hormonização E aí só receber As características Sexuais Do gênero No qual eles se identificam É Olha Esse é um ponto Que Eu tenho pensado muito É Não sei se você sabe Dessa parte Enfim Vamos debater Nosso papel é debater É No congresso De endocrinologia pediátrica Desse ano Foi falado sobre isso E Me veio como uma novidade Por quê? O bloqueio Ele é autorizado Né Mas a hormonização cruzada Só é autorizada Aos 16 Por uma resolução Jurídica Feita pelo Pelo conselho O bloqueio também Ambos Mas olha só Olha o que foi falado Nesse congresso De endocrinologia pediátrica Com estudos Recentes Quando você Isso me fez muito sentido Quando eu soube isso Quando o seu corpo Dá sinal De que ele está entrando Na puberdade E logo você pode fazer O hormônio Pra bloquear O seu corpo já está preparado Pra entrar Na puberdade Então O que se aconselha Pelo Congresso De endocrinologia pediátrica Desse ano É Que O correto Pelo viés da medicina É que a hormonização cruzada Seja Dada No momento do bloqueio Porque aquele corpo Vai então se desenvolver Naturalmente Com o seu sexo Com o seu gênero De verdade Né É Problemas Quando você Faz o bloqueio E não hormoniza Você deixa um corpo Numa pausa Com prejuízos Sabia disso? Quais prejuízos? Prejuízos De ganho de massa magra De ganho De massa óssea E mais alguns prejuízos Porque Veja bem Um corpo Tá preparado Pra entrar na puberdade E não entra E aí você bloqueia E ele continua existindo Sem estar Se desenvolvendo O que que acontece? Eu preciso fazer uma ponderação Eu vou pegar Depois eu vou te passar tudo isso Eu preciso fazer uma ponderação Não existe casos Hoje De Jovens Trans Que ficaram eternamente Bloqueados Ou eles param E recebem um hormônio Do qual eles são Biologicamente Na idade permitida Ou eles fazem Uma hormonização cruzada Então essa teoria De que há perdas E prejuízos Ela cai por terra Porque a gente não tem Jovens que vão ficar Até a vida adulta Até a terceira idade Bloqueados Não, não É perdas Até os 16 De desenvolvimento Não Não vai ter perdas De desenvolvimento Aí tá errado Porque a equipe De especialistas Vai promover Por exemplo A gente já é falado Desde já No ambulatório Pra não dar nada Com soja Pra fazer Sempre acompanhamento De massa Massa óssea E isso A questão da massa óssea Ela é acompanhada A questão da alimentação É acompanhada Por causa de massa magra Então Quando os nossos Adolescentes Nossos jovens Estão em ambulatório Especializado Eles tem toda Uma equipe Que vai ver isso Eles não vão passar Só pelo endócrino Eles vão estar acompanhados Com o psicólogo Com o psiquiatra E com a pediatra Que vai estar vendo Essas outras questões Transversais E não deixando Ter esses prejuízos O que acontece é Se a gente só Harmonizar a criança E não ver todos esses aspectos Só bloquear Desculpa Se a gente só bloquear A criança E o jovem O puber E não ver todos esses aspectos Aí a gente pode Talvez ter prejuízos Mas hoje no Brasil Hoje no Brasil Não há bloqueio puberal De forma individual Não há bloqueio puberal Que não seja Em ambulatório especializado E em ambulatório especializado É obrigatório A passar por equipe Multidisciplinar Ou seja Todos esses aspectos Que você apresentou Como uma problemática Eles acabam Não sendo uma problemática Porque essa equipe Que não poderia Estar fora do Exatamente Porque essa equipe Está de olho Nesses processos todos Porque essa equipe Está vendo reposição de cálcio Se já der uma baixa de cálcio Já vai fazer uma reposição Essa equipe está atenta Agora Se esse jovem Fosse direto no endócrino Se os pais Fossem só diretamente No endócrino E fizessem um bloqueio puberal Sem observar tudo isso Isso poderia sim Mas não é a realidade do Brasil Porque não é a realidade Dos famílias brasileiras hoje Família brasileira Que tem uma criança trans E faz bloqueio puberal Faz em ambulatório E o ambulatório É responsável em ver Todos esses aspectos E acompanhar Então Essa puberdade Essa problemática Ela é uma fake Porque ela não é uma realidade Ela é teórica Porque ela não é a realidade Hoje das famílias Do Brasil Do Brasil Pois é Aí eu não sei se Eu vou pegar Eu vou te passar Porque enfim Foi uma coisa que Me chamou muita atenção E ainda falo Talvez realmente Não tenha sido A pesquisa feita no Brasil Porque não tem como Mas talvez tenha sido fora E aí é um dado interessante Para a gente pensar Para enfim Você que está Militando na política Para a gente poder ficar atento Se é verdade Que as crianças Vão ter algum tipo De prejuízo Até os 16 anos Uma outra coisa Que também foi Me passaram Como uma problemática É que se você entra Com a hormonização cruzada No momento do corpo Sinalizar que está na hora De entrar na puberdade A dose do hormônio Ela é muito mais baixa E quando Se isso não é feito E eu estou cada vez Me convencendo mais Que isso não foi feito A pesquisa não foi no Brasil Foi fora Quando você vai hormonizar Com 16 Você tem que dar uma dose Cavalar Meio que para Recuperar o tempo perdido E aí as meninas Que é o meu caso Que eu estou pensando Acabam tendo efeitos De um hormônio De uma quantidade Grande Numa época Enfim Para poder Resgatar aquilo ali Então Acho que é uma coisa interessante Foi uma coisa muito nova Para mim Foi uma conversa Com o médico Que foi no congresso Mas enfim Eu não sou médico Então eu não peguei isso Mas eu vou pegar Porque eu acho interessante Os protocolos que tem hoje Que o Brasil segue hoje São os protocolos Dos principais países Os mesmos protocolos Que acontecem em Israel Que é um dos países de ponta É o mesmo protocolo Que acontece nos Estados Unidos No Canadá É claro que lá Tem variações de idade Então por exemplo No Canadá Se eu não me engano É com 14 Aqui é com 16 Mas nenhum dos protocolos Que a gente tem hoje Internacionais É simultâneo Junto com o bloqueio puberal É Deve ter um motivo Que a sociedade acadêmica Científica e médica Estuda e entende isso Então eu acho Eu não conseguiria Te responder essa pergunta Porque eu não sou dessa área Sim, sim, sim O que eu sei é Os protocolos hoje Que seguem o Brasil Seguem as grandes referências Internacionais Os grandes estudos Internacionais Já revisados Claro que sempre A produção de novos estudos Isso está sempre Sobre olhar Se atualizando também Pode ser que daqui a um tempo Nós tenhamos Uma nova resolução Com uma outra faixa etária Mas neste momento O que foi produzido No Brasil A muito custo E ainda estão querendo tirar É dentro De parâmetros internacionais Tá Tá É Eu vou realmente Dar uma pesquisada Para entender isso Agora uma outra coisa É É Quase no nível De pai para mãe Você Você viu recentemente Transplante de útero Sim Mexe com a gente Mexeu com você também Mexeu com você também Fala a verdade Mexe, mexe Caraca, me conta Mexe porque E a indução da amamentação Isso já tem Isso já tem Mas e aí É porque Por exemplo Eu já pensei Que eu posso ser A barriga de aluguel da Agatha Muitas vezes Né Eu já pensei Olha, eu tenho que me preservar Porque se ela precisar Tá aqui Põe meu neto Minha neta Minha neta aqui É verdade Então eu já pensei Muitas vezes Barriga de aluguel Não, é barriga solidária Barriga solidária É Então eu já pensei Em me preservar E me cuidar Já cheguei Numa clínica Para perguntar Se tinha alguma coisa Que eu poderia tomar Para trazer mais Longitividade ao meu útero Para poder ser Uma barriga solidária Caso minha filha Quisesse ter Um filho Uma filha Biológica Então Quando eu vi O transplante de útero Eu falei Gente, será que eu vou Transplante o meu Para ela? Você chegou a pensar isso? Eu cheguei Falei Putz, tira de mim E põe nela Tá tudo certo Mas assim Eu acho que a gente Fica nessa esperança Porque a gente ainda Tem uma ligação Muito forte Com o biológico De ter um filho Biológico De ter E aí Não A Agatha Ela sabe Que ela vai ter Um filho do juiz Porque teve uma fase Que ela brincava Muito de boneca E todas as bonecas Engravidavam E ela Chegou um dia Para mim e falou Mãe, acho que eu estou grávida Porque olha o tamanho Da minha barriga E eu naquele momento Não me permiti Deixar ela brincar Dessa forma Eu falei Eu não vou deixar Minha filha brincar A infância inteira Com uma coisa Que não é a realidade dela Cheguei para ela E falei Filha Pessoas de vagina Então as meninas de vagina Os meninos de vagina Engravidam Pessoas de pênis Meninas de pênis Meninos de pênis Não engravidam Então você nunca Vai ter um bebê na barriga Mas você vai ser mamãe Porque você vai entrar Num processo Vai ligar para um juiz Vai mandar uns documentos Para o juiz E o juiz vai mandar Um filho para você Você não vai ser Mais ou menos mãe Até porque tem pessoas De vagina Que optam Em ter filhos Para o juiz Mesmo tendo vagina Então está tudo certo Você vai ser mãe igual Só que Você não vai ter que Engravidar Não vai ter que enjoar Não vai ter que parir Não vai ter que saber O que são dez Desde dilatação Aí fui falando Todas as coisas ruins De engravidar para ela Aí A brincadeira dela Com as Barbies é Mãe você não acredita Eu liguei para o juiz E eu pedi um filho Ele mandou três A brincadeira atual É a brincadeira atual Das Barbies dela Nenhuma Barbie Mais engravida Nenhuma Barbie Mais engravida Ela não é engravida Então nas brincadeiras dela Quando ela se torna mamãe É o juiz Mas o juiz sempre erra Ela pede um menino Ele manda uma menina Ela pede um Ela manda dois Ela pede dois Ele manda três É assim O juiz é meio atrapalhado Esse juiz da vida dela Mas é a realidade dela E eu fico feliz com isso Tá Por você ou por ela Por ela Porque ela está crescendo Dentro de Criando referências Dentro do lúdico Dentro da brincadeira dela Criando sonhos Com a maternidade Que é possível para ela hoje Se um dia O transplante For uma possibilidade E ela desejar Porque pode ser que ela não deseje Tá tudo certo Mas hoje a minha filha sonha Com uma maternidade Que é possível para ela E ela é feliz com esse sonho E eu estou dando referências Para ela de um sonho possível Então eu já mostrei Famosas que tem filhos adotados Já mostrei amigas Que tem filhos adotados Eu falei Viu, tá vendo? Todo mundo é mamãe Ela quer ter filhos Ela fala Ela fala Ela vai ser mamãe Ela vai ser mamãe Então é uma coisa Que ela brinca Que ela fala E ela fala já desde pequena Que ela vai ser mamãe Mas essa notícia Isso despertou Fantasia em você Assim de Sei lá Ver ela grávida Amamentando já pode, né? Despertou Despertou? Despertei Eu falei assim Nossa Seria interessante, né? Vê ela gestar Vê ela E olha que louco A Ágatha Tá com Oito A Bela vai fazer sete Semana que vem Quando eu vi Não recebi o convite Do aniversário, tá gente? Só avisando É o segundo ano consecutivo Que eu não recebo o convite Não, ano passado Ano passado eu te chamei Davi, ó Ano passado ele chamou Esse ano ele não chamou Porque esse ano vai ser Só pras meninas da turma Nem os meninos vão ser convidados É... Quando eu vi Olha só Eu vi e falei Ah, não sei o que Só daqui a 20 anos Aí eu falei com o Thiago Falei, ah, mas é só daqui a 20 anos 20 anos Vai dar com 27 20 anos Vai estar com 27 Aí eu... Aí... Foi no depois que eu dei essa caramba Imagina, 27 Dá mais uns 10 anos de folga É isso É possível Comigo aconteceu assim Eu li a notícia Aí eu dei um sorrisinho de felicidade Eu falei, para sua louca Não se permita Volta Volta pra verdade Nem pensa nisso Que isso é uma coisa dela Não sua Vamos ver como vai estar lá Não fica pensando nisso E aí eu não me permiti Ler muita coisa sobre isso Porque eu acho que eu ia pirar Numa perspectiva De sonhar com algo Que eu não sei Nem se vai ser o desejo dela Então... É... Eu dei uma sorrisadinha Pirei por 5 segundos Dei aquela leve surtadinha Pirei por 5 segundos E aí decidi não me interar muito no assunto Sim Pra não criar expectativas Você sabe que eu acho que o Tiago A gente já falou pra Mela A gente é tagarela, né? A gente já falou com possibilidade Porque a gente fala muito Enfim Eu trabalho muito com verdade E... Minha orientação Tanto em casa Como em famílias Que eu faço orientação Com o consultório É que você pode falar Tudo pra criança Desde que você faça a adaptação É... Necessária pra aquela idade Você pode falar de morte Você pode falar de separação Com a criança de 1 ano ou 2 Desde que você faça a adaptação E a Bela A gente fala Da questão do seio Do peito Desde muito tempo Né? E a gente fala como uma coisa Da escolha Né? Então... Na nossa família tem Mulheres com silicone Tem mulheres que não tem E a gente fala Ó... Tem essa possibilidade Porque ela pergunta, né? Tem essa possibilidade Se você quiser Bota, não bota É... Ela já sabe a possibilidade Da redesignação A Agatha já sabe? Não A Bela já sabe A Agatha não A Bela já sabe Eu não dou informações Eu só respondo O que ela me pergunta Mas eu não fico dando informações não Eu não fico contando coisa pra Agatha não Eu... 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 Olha, a Bela recebeu tão bem E não foi uma coisa Foi... Mas olha só Veja bem O transplante de útero Ele vai primeiro ser uma realidade Pra mulheres cisgêneras Sim, sim, sim Estéreis Até ele começar A ser estudado Em mulheres trans Vai ser mais de 20 anos Vai ser uns 40 anos Entendeu? Então assim Eu acho Porque ele vai ter que estar muito... Devolve meu sonho Devolve meu sonho Porque ele é uma realidade Há 20 anos Pra mulheres cisgêneras Estéreis Sim, sim, sim A gente vai ter que repensar Em readequação da próstata Se vai remover a próstata E aí como vai ficar o desempenho E aí... É muita coisa Sim É muita coisa Então eu acho que... Fique feliz Mas não... Não estou animada Eu falei com ela E ela falou Ah, bacana Mas acho que... Acho que a Bela também Ela fala dos filhos Mas ela não tem uma coisa Ah, eu quero... Ela... E eu falei isso Da mesma maneira Que eu falei da redesignação Que eu contei E é engraçado A Agatha descobriu Com o que eu trabalho esse ano Sério? Até então Ela achava que eu ajudava Mamães a trocar fraldas Mamãe trabalha com mamães Porque ela ajuda A trocar fraldas Ajuda como faz Dar o leite Ajuda como fazer Engatinhar Minha mãe faz isso Agora que ela Entendeu Que eu trabalho Com uma mãe Só de trans Tá Então assim Eu tenho muita dificuldade De dar informação pra ela Eu prefiro que ela Vá me perguntando E eu vou respondendo Esse ano Ela chegou pra mim E falou assim Mãe, eu sou gay? Eu falei Opa, peraí Seis e dez da manhã Indo pra escola É umas perguntas cretinas Numas horas ingratas, né? É bem na hora Ela falou Mãe, eu sou gay? Eu falei Não, por que filha? Porque eu gosto de meninos Falei Tá Mãe, eu tenho um pinto Você esqueceu? Falei Filha, mamãe não esquece Que você tem um pinto Mas vamos lá Você é uma menina Não é? Sou Uma menina igual a mamãe Não é? É Eu sempre me coloco Em par de igualdade com ela Ela é tão menina quanto eu A mamãe gosta de meninos Não gosta? Gosta Mamãe é hétero Porque meninas que gostam de meninos São héteros Se você é uma menina igual a mamãe Que gosta de meninos Você é hétero também Ah, então meu pinto não tem nada a ver com isso? Não, seu pinto não tem nada a ver com isso, filha Ah, então tá bom E saiu andando Foi pra escola Beijo, mãe, bom dia E tal Aí você deixa a criança e fala assim Agora eu preciso de uma hora de terapia De choro de manhã Que conversa que foi essa? Mas quando Então eu sou mais Receptiva Eu espero ela vir me trazer Até porque ela sabe Que ela pode me perguntar O que ela quiser Sim, sim Mas eu espero Eu não dou informação não Eu nunca falei da rede da coção Ela não sabe Que pode ter uma vagina Eu dou Ela sabe que ela pode pôr silicone Porque ela já perguntou Se ela ia ter um peitão Falei, vai A mamãe tem peito Porque a mamãe botou Porque a mamãe também não tinha Tá tudo certo Você vai poder fazer a mesma coisa Que a mamãe fez Aí eu mostrei foto De quando eu fiz a cirurgia Mostrei foto antes da cirurgia Mas eu E como a Agatha Não tem acesso à internet Né? Ela não tem acesso A nenhuma rede social A TikTok Instagram Youtube Nada Ela só tem jogos Fechados pra idade Eu acho que ela também fica Nessa perspectiva Mais infantilizada Mais blindada Mais blindada E eu prefiro assim Eu fico mais tranquila Eu falo que eu não sei O que eu vou fazer O dia que ela vier Falar da cirurgia de readequação Eu falo assim Meu Deus E agora? A experiência com a Bela Foi muito suave Muito suave É porque tem criança Que cria ansiedade Né? Uma ansiedade muito grande Assim, claro Eu avaliei ali Que pra ela Não seria Então como eu sei Os casos de ansiedade Muito grande Eu sei O quanto isso é complicado Pra algumas crianças Eu evito essa informação Porque eu não sei Qual vai ser a reação dela Ela pode reagir muito bem Com a Bela E falar Tá bom É uma possibilidade Mas caguei agora Ou ela pode ser uma criança Igual várias crianças Que falam assim Quantos dias faltam Pra minha cirurgia? Sim E fica fazendo calendário E fazendo xizinho Entendeu? Com 5 anos Sim Sendo que você vai poder Pra com 18 Se tiver dinheiro Pra operar com 18 Senão vai ter que esperar Entrar na fila Que aí são 18 anos de fila Entendeu? Então assim Prefiro não falar Dá uma segurada Dá uma segurada Enquanto eu puder É que nem o primeiro beijo Enquanto puder segura Tamires Conselhos Direcionamentos Pra pais Que tão passando Pela mesma situação Que você passou O que você falaria? Pra incentivar Pra apoiar Pra encorajar Qual é o O Pá Vocês não tão sozinhos Procurem ajuda Procurem Procurem rede de apoio Me procurem Procurem a nossa ONG Procurem outras ONGs Procurem outras famílias Mas vocês não precisam Passar por nada sozinho Não é fácil O processo de transição De um filho Mas quando a gente tem alguém Que a gente pode se abraçar Que a gente pode contar Que a gente pode trocar Que a gente pode entender Que a gente não é louco Fica tudo mais possível É... Os nossos filhos Geralmente vão ser Os primeiros da escola Os primeiros do bairro Os primeiros da família Os primeiros da cidade E isso nos leva A um lugar Do só meu filho Só meu filho Leva um lugar De questionamento de culpa O que eu fiz Para só minha criança Viver essa experiência E leva um lugar De mais opressão Eu sou mais facilmente Oprimido Quando eu sou o único Quando vocês entram Numa rede de apoio Quando a gente entra Numa rede de apoio A gente sai do lugar Do só meu filho Para o também meu filho O amparo, né? E aí a gente ganha uma força Eu sou menos oprimida Porque eu sei Que eu tenho uma rede Que não é só a minha criança Ela pode ser a única da escola Mas ela não é a única do Brasil Ela não é a única da cidade Ela não é a única do estado É... E também me tira a culpa Porque aí eu sei que Pô, se eu e mais 600 famílias Vivemos isso Ninguém é tão louco assim Dilui, né? Dilui essa culpa Dilui que você fala Não, não é Então eu acho Que a coisa mais fundamental Para quando a gente passa Por um momento delicado É o apoio entre pares É a gente poder se olhar E falar Eu entendo o que você está sentindo Porque eu cansei De falar com pessoas Que falavam assim Mas eu não sei o que você está sentindo Eu não sei que luto é esse E quando eu escutei Uma pessoa que fala assim Eu entendi seu luto Foi a coisa mais surreal Eu falei assim Porra A pessoa entendeu o que eu senti Sim Ela entendeu a dor Que eu senti Então isso é a coisa mais importante Vocês não estão sozinhos Não é fácil É possível Procurem apoio Que Desistir de um filho Jamais E vai valer a pena Passado a tsunami Eu prometo Que a gente chega Num ponto de muita felicidade Eu prometo também É, não é? Quando passa aquela tsunami A família se readequa Se ajusta A gente aprende a viver Com a nova realidade A gente aprende a viver Com as novas questões Que vão vir Mas a gente fica feliz Sim Vale a pena Tamires Como que as pessoas Te acham O ONG Endereços Os livros Da Tamires A Menina no Espelho Minha Criança Trans Só no direct Só no direct Só no direct Então tem o instagram Arroba Minha Criança Trans É meu instagram pessoal Você pode chamar lá no direct Que a Amanda que responde A Amanda Você chama lá Pede os valores dos livros E tudo certinho Se você quiser conversar comigo Você é pai, mãe Vó, avô, tio Quiser um horário Pra conversar comigo Os meus atendimentos São voluntários O acolhimento afetivo É voluntário É Pode também pedir lá Se você é profissional de escola Aí a gente conversa Fala com a Amanda Certinho Eu sou professora Eu quero falar com o diretor Eu quero que traga aqui Pra escola Assunto Vamos fazer uma Formação online Também pode procurar Se você quiser procurar Pela ONG ONG MCT No instagram Ou contato Arroba MinhaCriançaTrans.org A ONG também está à disposição Nós temos psicólogos voluntários Para as famílias Com mais vulnerabilidade econômica Fazemos formação em escola Fazemos orientação Para retificação de nome e gênero Via judicial Encaminhamos para os ambulatórios Enfim Toda a orientação que precisa Nós estamos à disposição Para ajudar quem precisa Tem o grupo do Vinícius Agora, gente Vou fazer propaganda da Tamir A ONG Precisa da colaboração De vocês E para isso Pix Vamos lá Vamos botar aqui Está aqui já Estou falando Está aqui o Pix Falei MinhaCriançaTrans ArrobaGmail.com Todos os nossos trabalhos São voluntários E a gente precisa se manter Porque não adianta As contas chegam Os custos da ONG Às vezes para fazer alguma ação Para pagar algum advogado Para qualquer coisa A gente tem custos operacionais Então é importante A ajuda de todos vocês Qualquer contribuição Gente, às vezes A pessoa fala assim Ah, mas eu só posso dar 5 reais Eu não vou nem doar Não, dou 5 reais sim Que faz a diferença Todo e qualquer valor Faz a diferença muito Viu? Muito obrigado É que agradeço Eu adorei Espero que tenham gostado Amém Gente, muito obrigado Vocês que vieram com a gente Até aqui Primeiro episódio Da segunda temporada Eu estou muito feliz Acompanhe a gente No arroba Prosachoque No Instagram Arroba Daniel.laz No Instagram E no Youtube E no Spotify Muito obrigado Até a próxima Por isso me provoque Aqui é prosachoque Me provoque Aqui é prosachoque Me provoque Aqui é prosachoque Aqui é prosachoque Aqui é prosachoque